Para garantir aos atletas um ambiente limpo, atuam na luta contra o doping no esporte os Comitês Olímpicos Nacionais, o COI, além das federações internacionais que governam cada esporte. As federações internacionais são responsáveis pela gestão de cada esporte. Elas têm a responsabilidade de determinar as regras da modalidade e a obrigação de atuar na luta contra o doping. Entre suas atribuições estão também desenvolver um plano de testes, selecionar atletas para um grupo-alvo de testes, analisar solicitações a UTs, autorizações de uso terapêutico, realizar a gestão de resultados de um teste positivo e julgar as violações de regra antidoping. O COI é o responsável pelas mesmas ações de combate ao doping nos Jogos Olímpicos. O COBI atua na educação e prevenção ao doping no Movimento Olímpico Brasileiro, em parceria com a ABCD. A ação conjunta da comunidade esportiva é fundamental para a proteção do jogo limpo. Você acabou de assistir o episódio Comunidade Antidoping – Movimento Esportivo. Para saber mais, assista aos próximos episódios da série Antidoping. E se tiver alguma dúvida, entre na página Antidoping do site do COBI e envie sua pergunta pelo Fale Conosco. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber as novidades. Junte-se a nós na luta contra o doping no esporte.